Aí amiga, aquele menino ali só vai me dar lança só mamar ele Aí ó É o Pavanelli o Nego Rosa, barulhando tudão de ponta a ponta hein caralho Pode soltar a coleira das cadelas, quem tá na pista é o Pitbull, DJ Pavanelli É na onda do Lancinha que ela faz coisa legal É na onda do Lancinha que ela faz coisa legal Ela confundiu, ela taca a cabeça do meu pau Ô mulher da 17, já vou falar real Ô mulher lá do Elipa, já vou falar real Que é bafora, chupa meu pau Ai, vai que tá legal Que é bafora, chupa meu pau Piranha, já sabe né Que é bafora, chupa meu pau Ai, vai que tá legal Que é bafora, chupa meu pau Piranha, já sabe né Que é bafora, chupa meu pau Repirando o caralho Vem chupando, vem mamando Vem chupando, vem mamando Vem, 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 vem se lambuzando Enquanto mais tu chupa, balança tu vai ganhando E aí, dizem Pavanelli Sabe qual é a fita? É ganhar dinheiro e comer muita periquita É ganhar dinheiro e comer muita periquita É o Pavanelli o nego rosa Barulhando tudão de ponta a ponta, hein caralho